ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeito de assassinar e queimar o corpo de um soldado do exército é preso em Manaus. Ele é colega de farda da vítima. Polícia fecha galpão que era utilizado para reetiquetar produtos vencidos. Novas datas de validade eram colocadas e os produtos revendidos aos consumidores. Bandidos invadem a agência bancária no centro da capital e tentam arrombar o cofre. E ainda o show e a emoção na semifinal do Art Music, os três finalistas já foram escolhidos. São os destaques do Jornal em Tempo deste sábado que já está no ar. Olá, boa tarde. O suspeito de assassinar e queimar o corpo do soldado do exército, Kersi Dionis Martins, foi preso. Familiares da vítima ainda aguardam pela liberação do corpo que deve ser velado e enterrado em Manacapuru. No Instituto Médico Legal, a família aguardava pela liberação do corpo do soldado do exército, Kersi Dionis dos Santos Martins, de 22 anos de idade, que foi carbonizado. A suspeita é de que o soldado teria sido morto por um colega, também do exército, que vendeu um carro para o irmão dele e não queria devolver o dinheiro após o veículo ter apresentado defeito. Um suspeito de envolvimento no crime foi preso após um mandado expedido pela Justiça Militar. Marcos Carneiro está preso neste batalhão da polícia do exército na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de assassinar e queimar o corpo do colega de farda, que foi encontrado em uma área de mata no Distrito Industrial. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o caso e identificar os responsáveis pelo crime. As investigações prosseguem por parte do Comando Militar da Amazônia, em conjunto com os órgãos de segurança pública do Estado. O corpo de Kersid Jones dos Santos Martins deve ser liberado pelo IML na próxima segunda-feira. O velório e o enterro do soldado serão no município de Manacapuru, interior do Amazonas. E em Barreirinha, no interior do Estado, um rapaz agrediu a própria avó com golpes de madeira. E ainda, FUNAI e Exército Brasileiro fazem a retirada de garimpo ilegal. Veja agora no nosso resumo de notícias. O Exército Brasileiro e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, concluíram a destruição de um garimpo clandestino no rio Jandiatuba, na região do Vale do Javari, no sudeste do Amazonas. Durante oito dias, dez balsas de garimpo foram destruídas. E os trabalhos foram acompanhados por membros do Ministério Público Federal. A ação foi realizada cinco meses depois da denúncia de um possível massacre de índios isolados na região. Além da retirada dos garimpeiros, os órgãos de defesa reimplantaram uma base de proteção etnoambiental que tinha sido desativada pela FUNAI. E na noite dessa sexta-feira, na capital, um homem morreu e outro ficou ferido, depois que a moto em que eles estavam colidiu com um poste de iluminação. O acidente foi por volta das dez da noite, no Tarumã, Zona Oeste. Eric Martins, de 18 anos, que estava na garupa da moto, morreu na hora. As causas do acidente ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil. E ainda nessa sexta-feira, em Barreirinha, no interior do estado, Felipe Gaia dos Santos foi preso depois de agredir a própria avó, uma idosa de 84 anos, apauladas. Ao tentar se defender dos golpes, Vitória dos Santos sofreu escoriações pelo corpo e fraturas no braço. Ela foi levada por familiares até a unidade de saúde do município, mas deve ser transferida para um hospital de Parintins, onde deve passar por uma avaliação ortopédica. O neto foi preso e autuado e aguarda a decisão da justiça. Um absurdo, né? E agora um crime contra a saúde pública. A Polícia Civil fechou no início da tarde de hoje um galpão usado para adulterar produtos alimentícios vencidos no Distrito Industrial, na Zona Sul. E olha, eles eram revendidos no mercado. Os detalhes com Priscila Mello. É isso mesmo. Durante uma operação, a polícia encontrou um galpão onde mercadorias vencidas e descartadas por empresas eram validadas com datas erradas e depois colocadas à venda em mercadinhos de bairro. No galpão foram encontrados produtos como leite, suco e orgute e também carimbos para validação de 2018 e pincéis para marcação. A polícia vai investigar o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Bandidos invadem a agência bancária no centro da capital e tentam arrombar o cofre. De acordo com a polícia, os bandidos entraram nesta agência pela rua Barroso, que passa ao lado do prédio. Eles perfuraram duas paredes e usaram lonas para esconder os entulhos. O objetivo era alcançar o cofre de cédulas, mas, por engano, eles chegaram até o cofre de moedas. O sistema de alarmes foi acionado e os bandidos fugiram assim que perceberam a chegada da polícia. O banco não informou o valor levado. A seguir, serviços de mamografia e exames de raio-x voltam a ser realizados pela Fundação Secom. E ainda, idosos do abrigo São Vicente de Paulo começam a receber doações neste fim de ano. Nós voltamos já!